Antes de começarmos esse vídeo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você aí que tá me assistindo neste exato momento. Você já terminou seus afazeres? Senhoras e senhores, eu estou extremamente empolgado em trazer o mod que eu vou trazer aqui pra vocês hoje porque se trata de um mod de um dos personagens favoritos aí de toda a minha vida, tá ligado? Só que antes de qualquer coisa, eu vou dar uma explicada no contexto desse mod aqui pra vocês porque senão muita gente vai acabar ficando perdida aqui nessa parada. Existe um episódio da quarta temporada do Bob Esponja que se chama Ghost Host também traduzido pra O Anfitrião do Fantasma, que no caso é o nome do episódio aqui no Brasil. Nesse episódio, o Bob Esponja hospeda o holandês voador, né? Que é aquele fantasma maldito que aparece recorrentemente nos episódios na sua casa e honestamente, esse episódio é responsável por algumas das imagens mais aterrorizantes e bizarras aí já feitas no Bob Esponja como as que vocês estão vendo neste exato momento. E bom, num certo trecho do episódio, o Bob Esponja sai desesperado da casa dele pra bater na porta do Lula Molusco pra pedir ajuda pra ele, porque ele tá simplesmente em choque. Ele fica batendo na porta do Lula Molusco e o mesmo abre a porta, só que o Bob Esponja continua batendo o que faz com que ele afunde a cara dele e fique literalmente igualzinho ao trick do Friday Night Funkin' e do Madness Combate. E acabou que isso virou meme da comunidade, porque um louco pegou o trecho desse episódio e fez um compilado aí com a música do trick do Friday Night Funkin' e isso viralizou pra cacete e acabou que fizeram um mod muito bem feito, diga-se de passagem, dessa parada aqui, que é o que a gente tá prestes a ver agora. Me foi passado que existem algumas surpresas bem interessantes dentro desse mod aqui, tá? Então, sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos ver do que se trata essa parada e eu espero muito que seja tão bom quanto parece. Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o nosso trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin'. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Bom, sem mais delongas, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa. Caralho! Eu não esperava todo esse nível de produção aqui pro mod que é literalmente um meme, tá ligado? Olha essa tela de título, velho, que coisa grotesca, tá ligado? Mas no bom sentido. Bom, então estamos aqui, galera, a ter Trick Squidward Mod, né? Que seria o Lula Molusco Trick, né? Cês sabem já, eu já expliquei todo o contexto pra vocês, então vamos começar com essa bagaceira aqui agora, porque, cara, já tá bem promissor, tá ligado? E pela sim... Caralho! Nossa, velho, até o menu eles mudaram, tá ligado? Tá com o fundo do Bob Esponja lá, aqui a gente tá na frente da casa do Lula Molusco. E até a fonte ali embaixo é a fonte do Bob Esponja, cara. Que da hora, que bonito, velho. Nossa, velho, eu não vou mexer muito aqui porque cês sabem que eu faço bosta pra caralho, né? Bom, tem os créditos aqui na lateral também, que eu vou dar uma averiguada depois. Mas vamos direto no Store Mode aqui, tá? Que eu acredito que se você entrar no Freeplay pode ser que dê algum tipo de merda, tá ligado? Ah, o tutorial não está feito ainda, olha só. Cara, que bonitinho as dificuldades, mano. O Easy é tipo o Easy normal, tá ligado? Normal é uma textura toda do Bob Esponja e o Hard é o Lula Molusco ali no ar, tá ligado? Que da hora, velho. Mas, é, esse Lula Molusco, ele é bem grotesco, tá ligado? Ele é bem bizarro. Foi quando... Basicamente quando o Bob Esponja começou a ficar mais grotesco do que engraçado, tá ligado? Essa época aí... É meio complicada essa transição de uma coisa pra outra. Começou a virar um reino e stimp da vida, tá ligado? Mas, enfim, vamos lá. Semana Squid aqui, o nome da semana é Squidward. E tem as músicas do Trick, né? São os mesmos nomes das músicas do Trick, né? Acredito que são as mesmas músicas. Mas, enfim, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou aqui no Hard, porque... Caralho. Parou do nada, velho. Em algum lugar na fenda do biquíni. Vamos lá, vamos ver a cutscene. Caralho, mano. Os caras até importaram essa desgrama aqui, velho. Ah, eles colocaram o episódio do holandês voador, tá ligado? Não sei se eu vou poder mostrar isso pra vocês, porque a Nick é chato pra cacete com isso. Mas se você estiver vendo o torcido, já sabe, né? Aí, ó. A cena que eu falei pra... Caralho! Do nada, não tinha bisqueiro, velho. Tá, acho que agora vai começar. Já tem um contexto aí, foi o que eu falei pra vocês. Caralho. Mano, olha a arte disso aqui. Tá muito foda, velho. Que da hora, mano. Não são setas aqui? São bolhas de sabão, velho. Que genial, mano. Que da hora, velho. Cara, é igualzinho o vídeo do meme, velho. Ô, isso tá muito bem feito. Vai tomar no cu, cara. Vamos lá, vai. Revante contra o trick. E dá pra massacrar setas se eu precisar aqui. Se bem que, tipo... Se de fato eu tiver aquela música maldita lá, eu não vou poder massacrar muita coisa. Vamos lá. Tá muito bizarra essa porra. Por que se eu erro com uma esponja? Ah! Peraí, eu reconheço a cara que ele fez aí. Calma aí. Deixa eu não acertar nenhuma nota aqui. Essas caras que ele faz, velho. Isso aqui é de algum meme, é de algum episódio essa porra, velho. Eu não tô ficando louco, mano. Ah, eu conheço essa que ele tá com os dentão, tá ligado? Eu conheço essa que ele tá com os dentão, velho. Caralho, que sensacional, mano. Vai tomar no cu. Vamos lá, vai. Revante contra o trick versão Lamolusco. Mano, é muito nojenta essa porra. Olha essa gengiva saindo, velho. É muito escroto. É mais engraçado e errado do que acertar as notas. Ai! Mas eu vou querer ver a tela de game over, definitivamente. Acho que eu vou ver de qualquer maneira, querendo ou não. Nice! Top, velho! Chorastes! Chorastes, mano! 3, 2, 1... Tá, já passou pra segunda, que no caso é a... Na minha opinião é uma das mais daoras do trick, tá ligado? Só não ganha da última lá dos espíritos deles, caralho, é quatro. Eu vou errar propostamente nessa pra ver a tela de game over aqui. Ele saiu correndo, foda-se. Bob Esponja saiu do modo, senhoras e senhores. Caralho, que bem feito, mano. Oi, isso aqui tá muito... Quanto tempo será que o cara fez isso aqui, mano? Tá muito bem feito, velho. Tá muito bem feito, cara. Vamos lá, vai. Segunda música. Por enquanto tá, tipo, padrão, tá ligado? É o que eu já sabia que ia ter no mod. Nossa senhora. Aqui agora é... É massacre de seta pra caralho. Vamos lá, vai. Mano, ele parou nos frames muito bom, velho. Puta que páreo. Foda-se, vou dar uma sacada aqui pra... Não quero perder de novo aqui. Para de cuspir em mim, velho. Para de fazer bridgeboxing, mano. Onde os voadores estão na minha casa? Nossa senhora, eu já tô tendo que me massacrar. Eu sou uma bosta nessa música. Meu Deus, senhor. Essa música eu não consigo tancar, não. Ela é muita nota, velho. Caralho, tá muito da hora. Tipo assim, é uma identidade própria a música do trick, mas, tipo, não tem aquelas setas pretas lá, tá ligado? Tipo, não tem as frases aparecendo. É bem... É bem direto ao ponto, velho. Caralho, muito foda, muito foda. Isso dá medo. Nossa senhora. O boss plan está tendo um troço, gente. Socorro. Cara, Deus. Ai. Eu não quero ficar errando, porque senão eu vou correr o risco de perder, tá ligado? Mas é muito engraçado, velho, as caras que ele faz. Nossa, a música não tem como. É muito boa, velho. Mas vocês viram que tem a terceira música ainda, tá ligado? Não sei se a surpresa que me falaram está na terceira. Ok. Ok, está acabando. Meu Deus! Mano, isso não fica mais fácil, tá ligado? Eu já joguei isso tantas vezes, mas nunca facilita, velho. Já fiz 87 como break. Deve ser record isso aqui. 89. Desculpa. 89. Tá. Pelo menos tancamos essa. Tancamos no Massacre do Luzão. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo! É sério? Caralho. É sério isso? É sério que vai ter o Redmi? Nem fudendo. Não fudendo. Não fudendo. Nem fudendo, velho. Que da hora. Caralho. Tem o Suicide Squidward aqui, mano. Mano, o que que está acontecendo com as setas, velho? Não sei nem o que eu vou apertar mais aqui. Eu vou te ouvir. 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 Ah, inclusive. Algumas pessoas me falaram. Eu sei que o Red Mist, o Suicide Squad, é canônico. Eu sei que eles tiraram a cena depois do episódio por ser muito ASSUSTADORO, EU VOU PERDER! Peraí Deixa eu focar um pouco aqui Tem um episódio que Aparece o Swiss Fire Squidward Numa porta, eles canonizaram essa creepypasta Mas eles tiraram e depois trocaram por um Lula Molusco bebê, ficou escroto pra caralho Eu tô ligado disso Eu achei do caralho Achei muito foda da parte deles isso É um ponto a mais que tem que dar Tá ligado Nossa, véio O doceano e o Lula Molusco tá bizarro Tá mais bizarro do que a versão trick Eu achei genial eles terem usado Essa versão pra fazer a última música Colocar a hora vermelha Ele putaço Nossa senhora, tá muito confuso Isso aqui, véio Eu não tô entendendo nada Nada Vou perder Eu vou perder Ah, eu vou perder pra caralho Vou perder pra caralho Pera, recupera, recupera Para de ver uma nota que segura, véio Eu não consigo segurar Eu não sei aonde tem que segurar as notas Ai, caralho Nossa senhora Eu trinquei um pouco aqui agora Eu vou ficar apertando todas, gente Não dá, não dá O que tá me fudendo é as sets que você tem que segurar, tá ligado Porque eu não posso ficar apertando Senão eu erro Caralho, mano Tem que chamar a exorcista pra casa do Ball Spawn Agora, depois dessa Caralho Nossa senhora, véio O bagulho tá ficando mais assustador, véio Como não melhora, tá ligado Tá, agora pelo menos a gente tá com a barra cheia Nossa, essa música, véio Essa música com tudo um em cima do outro Fica mais treta ainda Essas bolhas de sabão de merda Ai, a mão doeu Minha mão tá doente de tanto apertar, véio Tá, tá acabando Tá acabando Você será desfalecido agora Volta pra 2011, véio Vai, Lomuloso Caralho Pica, pica Pica pra caralho Pica pra caralho, véio Pica pra caralho, mano Eu como amante de Creepypasta O dono do falido Creepypasta Brasil Estou emocionado O que será que acontece no tutorial? Já esperava por isso, tá ligado Top, véio Mano Mano, 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 mano Uh Deus Cara, na moral Tô sem palavras, véio Esse mod aqui é fantástico pra cacete Tá ligado Eu amei isso aqui, tá ligado Cheio de referências aí Cheio de fanservice Especialmente da última música, tá ligado Eu achei do caralho E ainda bem que eu não olhei o Freeplay, tá ligado Porque eu fui dar uma olhada lá E de fato tá o ícone lá do Suicide Squidward, tá ligado Eu ia ter pegado um puta spoiler Sem nem ter visto a música, tá ligado Cara, todos os responsáveis por esse mod aqui Pelo trabalho que eles fizeram nisso aqui Eles estão de parabéns pra cacete, tá ligado Vocês viram a fluidez das animações, véio A beleza dessa porra toda, véio Ficou simplesmente maravilhoso Eu espero que esse mod se popularize aqui De uma forma absurda, tá ligado Que todo mundo conheça ele Porque merece, cara Ele é muito bem feito O cara pegou um meme aleatório do YouTube E simplesmente transformou em canônico aqui Dentro da fandom de Friday Night Funk Muito foda, cara Mas enfim, senhoras e senhores Esse definitivamente foi o circo dos horrores Eu espero que ele já tenha terminado Seus afazeres Pra ele não ficar puto da vida Igual ele ficou dessa vez aqui E vocês aí O que vocês acharam desse mod? Vocês acharam do caralho também Assim como eu? Vocês curtiram? Vocês ficaram assustados? Então não se esqueçam de deixarem um like aqui embaixo Se vocês ainda não deixaram Pra fortalecer o nosso trampo aqui no canal Porque são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco Especialmente Sobre Friday Night Funk A galera que faz esses mods Tá impossível, galera O pessoal tá insano aqui nessa bagaça Tá ligado? Então já se inscreva aqui Pra não perder nenhuma novidade Nenhum mod futuro Que eu vou trazer pra vocês Tá ligado? Eu vou me despedindo por aqui Tem que maratonar Bob Spon Já tá ligado? Então a gente se vê no próximo vídeo Galera, um beijo Falou, valeu, até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho